Quanta maldade, gente! Dessa vez, Zé Love passou dos limites, empurrou o pessoal e também expulsou o Sasha da cozinha e ele ficou me lá fora e o pior aconteceu, vamos conferir. Mais detalhes, pessoal, eu vou falar pra vocês, mas eu peço a você que é novo aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like e vamos agora a essa polêmica, gente, que é bastante triste também aí pro Sasha. Durante a preparação, pessoal, do almoço de hoje, Sasha se reuniu com seus amigos ali dentro, ali na cozinha, então seus amigos fizeram a comida e deixaram pra todo mundo. O Fernando disse que faz comida pra todo mundo, ele não nega comida mesmo tendo o ranço do Sasha e companhia, mas não passou por aí, gente, depois de muita bafafá na cozinha, Zé Love disse que não concordava que o grupo dele desse comida pro grupo rival, eles que tinham que fazer a própria comida, já que tem um grupo bem fechado com eles. Depois de tudo isso, gente, o Sasha pensou em pegar um pouquinho de arroz e feijão ali, pessoal, a Flora que ajudou a fazer a comida ofereceu pra ele. Zé Love viu isso e brigou, gente, com a Flora na frente do Sasha, dizendo que eles não deveriam compartilhar a mesma comida com os rivais, já que quando eles fazem a mesma coisa, não dão pra eles. Também a Flora disse, mas é comida, Zé Love, não podemos negar a comida nem pra um cachorro, disse Flora. Sasha ficou meio encabulado, não sabia o que fazia, se pegava arroz ou pegava feijão, no fim ele fritou um ovo, gente, e foi comer lá fora, longe de todo mundo. Zé Love disse assim, é isso mesmo, faça o teu arroz, teu feijão e vai comer lá fora, longe da gente, você é um lixo e não presta. Saia daqui, disse, gente, Zé Love, indignado também, depois de Sasha se aproximar e tentar pegar um pouquinho de comida pra comer, já que o grupo dele nem faz comida direito. Zé Love ficou bastante revoltado e resmungando pelos cantos e depois meio que se arrependeu, gente. Ficou pensativo, dizendo que ele estava dando muita corda, muito palco ali, né, pessoal, pro Sasha. Sasha, ele disse assim, eu acho que vou começar a pegar leve com esse cara de cavalo, ele é muito chato, sei que ele é insuportável, mas se eu ficar dando bola pra ele, ele vai crescer mais do que eu dentro do jogo, disse ele para os seus amigos. E a Flora disse assim, pois é verdade, Sasha, é verdade, Zé Love, você tem que tomar cuidado com essas coisas, ou você pega muito pesado com o Sasha, então tenha essa resiliência. E sabemos que depois de tudo isso, gente, o Sasha foi lá fora comer o arroz, o feijão e o ovo que ele fez só pra ele, que o Sasha ficou triste, que o Zé Love também expulsou praticamente ele da cozinha pra não comer perto dos seus amigos. E muitas pessoas não estão gostando, né, dessas atitudes que o Zé Love tá tendo com ele, muitas pessoas comentam na internet que isso já passou dos limites, que a produção deveria intervir de alguma forma possível pra que isso não possa acontecer, né, pessoal. Vale ressaltar, né, gente, que o Sasha chegou a falar pra produção em alta voz, que já foi ameaçado por agressão quando teve aquele episódio, né, gente, que o Zé Love pegou um chinelo que ameaçou, né, pessoal, dar na cara do Sasha durante aquela discussão, depois da dinâmica, né, pessoal. Então muitas pessoas estão receiosos que esse grupo do Zé Love quer, de alguma forma, desestabilizar, né, desestabilizar aí o Sasha pra que ele cometa alguma agressão ou qualquer coisa desse tipo. Depois de tudo isso, né, gente, ele comeu sozinho lá, lá fora, comendo arroz, feijão e o ovo que ele fez, meio triste, meio cabisbaixo, e foi chorar no quarto. Ele disse assim, não sei mais o que fazer aqui, muitas pessoas estão me desprezando, me julgando, me humilhando, eu sou um dos participantes, eu acho que eu sou um dos participantes que mais sofreu em reality, todo mundo contra mim, menos meu grupo, que é pequeno, e todo mundo fica gritando, brigando comigo, me negando até mesmo a comida pra eu comer, e até mesmo me expulsando aí da sala, da cozinha, da fazenda, disse ele chorando e conversando consigo mesmo. Muito choro, pessoal, e muita tristeza, né, pessoal, pra quem está acompanhando, está vendo realmente que está tendo muita perseguição aí, né, pessoal, por parte do outro grupo, principalmente a Flora, que disse que ele é agressivo, e gritou com ela muito alto, ela ficou chorando, ficou montando esse vitimismo, né, pessoal, mas muitas pessoas também estão vendo o que esse grupo está fazendo com o Sasha. É desumano, né, pessoal, de alguma forma, podemos pensar assim, principalmente relacionado, né, pessoal, aí, a comida, negar uma comida a alguém, como mesmo a Flora disse, que é ela que não é do grupo dele, falou que se sentiu um pouco constrangida com a situação, vendo o Zé Love impedindo que ele comesse a comida dos peões e do grupo do Zé Love. Muito feio isso acontecer em uma fazenda, né, gente, já que comida não se nega nem ao diabo. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isso. Vocês acham realmente que o Zé Love deveria, né, pessoal, pegar um pouco leve aí na discussão, e principalmente, né, gente, relacionado aí o participante Sasha, que vem sendo perseguido desde o início, né, pessoal, praticamente do jogo. E também, se vocês concordam que a produção deveria chamar a atenção, principalmente o Zé Love, né, pessoal, pra pegar um pouco leve, ou até mesmo dar uma punição pra ele, né, gente, em relação a essas discussões, que são bastante acaloradas, e também falta de educação e respeito com os participantes dentro da fazenda, dentro do reality, praticamente, né. Depois de tudo isso, gente, Zé Love foi lá tentar conversar, gente, conversar realmente ali com o Sasha, mas o Sasha não quis nada com ele, e virou escosta e foi andando. Zé Love disse que ele era muito orgulhoso e muito maldito. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre tudo isso que vem acontecendo na fazenda 16, em relação ao participante Sasha, que vem sendo perseguido, né, pessoal, desde o início do programa, principalmente em relação aos grupos que se formaram desde o início, né, pessoal. Após todo esse episódio, gente, muitas pessoas comentaram na internet, principalmente os telespectadores, foi um dos assuntos mais comentados em relação a essa expulsão da cozinha, né, dessa comida. Aí nas redes sociais, muitas pessoas desprezaram a atitude que o Zé Love fez contra o Sasha em relação à comida. E também pedem para que a produção faça alguma coisa, alguma medida, alguma... Mesmo, né, gente, uma punição para esse Zé Love e companhia. E eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isso. Deixa aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo o meu vídeo e também para quem está a sua torcida para vencer, gente. A fazenda já está quase, mais ou menos, chegando na reta final aí, né, gente. Já foram dois meses, praticamente, que já passaram. Então, já dá para definir, né, gente, um campeão deste reality, a fazenda 16. Só sabemos, né, pessoal, que um campeão vai ser um homem. Zé Love ou Sasha? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar, gente, que hoje tem informação da roça e assim que surgirem mais informações também sobre isso, eu trago a vocês aqui em nosso canal. Então, é importante, é você que é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!